Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 27 de outubro, com transmissão pela internet, conduzida pelo vice-presidente, conselheiro Daniel Goulart, a primeira câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, julgou 79 processos da pauta número 153. Participaram também os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas Henrique Pandinho. Foram julgados 54 balancetes, pensões, admissão e aposentadorias em cidades como Anápolis, Bonópolis, Campo Limpo, Carmo do Rio Verde, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe ainda as redes sociais e mais informações no TCM Notícias. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.